O vereador professor Edson se reuniu com representantes da Secretaria de Mobilidade Urbana para solicitar providências em relação ao abuso de velocidade em algumas avenidas da cidade. A Avenida Marroco se tornou ali uma pista de alta velocidade. É uma pista perigosa, uma pista que nós temos que dar, a mobilidade tem que dar uma atenção, fazer um ajuste, talvez colocar alguma lombada eletrônica, mais placa de sinalização. E próximo ali a Avenida José Geroni de Souza Filho, a Avenida principal do Conjunto Urubês, que dá acesso ao supermercado dia, uma avenida importante que lá no passado ela foi feito um recapeamento e retiraram os controles de velocidade. Hoje virou uma pista também de alta velocidade. Tive a reunião hoje com o secretário para que faça o estudo de melhoria, para o controle de velocidade, para dar mais segurança aos motoristas e também aos pedestres, principalmente aos pedestres que ali circulam.